Lá em casa tinha uma moça Lá em casa tinha um viado E o viado, ai, ai, a moça O boi, mu, a vaca, mó O bode, véi, a cabra, méi O cachorro, au, au, o gato, minhau E o capote, copraque, o peru, bulu, bulu E o galo, corococó e a galinha, dó E o pitinho, piu, e o pitinho, piu E o pitinho, piu, e o pitinho, piu E o pitinho, piu